Nós falamos muito, inclusive, sobre isso, mostramos dados, inclusive, que uma das coisas que mais toca no 190 é o problema do barulho, né? Sim. O problema do barulho. Mas, também, a gente tem que ter ponderação com as coisas. Olha o que aconteceu. O empresário, ele abriu fogo contra um grupo de jovens que estavam na rua. Meteu bala pra cima da turma. Duas pessoas ficaram feridas, uma delas menor de idade, inclusive. O suspeito de atirar é dono de uma cervejaria conhecida aqui em Curitiba, viu? Moradores ficaram assustados com a correria e com toda a confusão. Aí, por que ele fez isso? Veja na reportagem do Marcelo Borges. Os dois amigos de 17 e 19 anos foram atingidos por tiros. Eles estavam reunidos com outras duas pessoas, perto de uma escola, no bairro Pilarzinho, em Curitiba. De repente, segundo um deles, um homem apareceu armado e começou a atirar. Ele tacou uma garrafa primeiro, pra intimidar a gente, sabe? Cara, ele pegou e simplesmente foi pra dentro da casa e começou a atirar. Do que ele começou a atirar, veio um tiro diretamente na minha perna. Enquanto esperava por socorro, a vítima disse que o atirador estava incomodado com o barulho da motocicleta de um dos amigos. Não, provavelmente seja isso, perturbação de sossego. Mas assim, não era caso de ele tirar, sabe? Poderia chamar a polícia, tudo certinho. Mas não, ele quis resolver isso na bala. O adolescente e o amigo foram atendidos pelo corpo de bombeiros. Levados ao hospital Cajuru, os dois estão fora de perigo. Eles foram atingidos nas pernas. Equipes do batalhão de polícia de Rony, o BP Rony, identificaram o autor dos disparos. E ele foi preso em flagrante. Então, nós fomos até a casa ali, entramos em contato com o morador. Em primeiro momento, ele negou os fatos, negou, falou que não tinha efetado o disparo. E confirmou que teria uma arma de fogo. Então, nós continuamos conversando ali, explicando que haviam, haviam testemunhas, haviam, inclusive, vítimas, né? Então, ele acabou confirmando que efetou alguns disparos, só que ele falou que foi em direção ao solo. Mas não coincide a história dele, porque nós temos dois balhados, né? Confirmou agora mais um segundo balhado aqui na Raposo Tavares. Então, ele nos apresentou a arma, inclusive com os históricos deflagrados da situação. O empresário chegou à delegacia durante a madrugada. Eles estavam te incomodando? É. Com barulho? E ele deverá responder às acusações de lesão corporal, disparo de arma de fogo e dupla tentativa de homicídio. O empresário tem 57 anos e é dono de uma cervejaria no bairro Bom Retiro, também na capital. Aos policiais, ele disse que estava dentro de casa, acompanhado de familiares, no momento em que ouviu a baderna na rua. Ele saiu, teria pedido para que todos fossem embora e acabassem com o barulho de uma vez por todas, mas não foi atendido. Em seguida, ele voltou ao imóvel, pegou a arma e atirou. Os policiais perceberam que ele tinha sinais de embriaguez. Ele se incomodou, acho que ele veio de algum local, bebeu, consumiu alguma coisa. Chegou um pouco estressado aqui com os menores que estavam parados em frente à sua residência e acabou jogando uma gafa de cerveja que quebrou o solo. Posteriormente, efetou os disparos de arma de fogo em direção aos mesmos. A arma usada pelo empresário é esta. O revólver calibre .38 está cadastrado no nome dele, mas o registro está vencido. Doutora Marcia, o empresário continua preso, viu? Pois é, o disparo de arma de fogo por si só já é um crime. Fazer esse disparo em local, via pública, sem os cuidados necessários. Fazer o disparo contra, no lugar onde tem pessoas, tentativa de homicídio. Então é por isso, por esse crime, no caso, uma dupla tentativa de homicídio, que ele deve responder. Mas olha, se ele estava preocupado, incomodado com o barulho, por que ele não ligou para a polícia ao invés de lá ter essa atitude, né? Exatamente. A reclamação que mais recebe a polícia militar é 156? É 153 da guarda, né? Que é o da guarda. O da guarda municipal é 153, tá? 153 ou 90. Guarda municipal é 153. Polícia militar ou 90. Polícia militar ou 90. Agora, quando você quer reclamar com a prefeitura, daí é 156. Mas é a reclamação que eles mais recebem. Problema de barulho, né? Agora, você não tem que resolver o problema. Você tem que realmente fazer isso, chamar a polícia militar.